Olha, o Carnaval, a maior festa popular do país, já se aproxima. Esse final de semana já tivemos bloquinhos, aquele clima de folia, momento de muita alegria para os foliões, mas o Carnaval não é apenas um bom feriado para viajar, para esquecer os problemas e cair na folia. A festa também promove um impacto muito positivo na economia do país em setores como turismo e negócios. E para falar sobre a expectativa para o Carnaval aqui no Estado, recebo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Regional Sergipe, o empresário Antônio Carlos Franco Sobrinho. Ele está aqui no estúdio do Balanço Geral, a quem agradeço a presença. Muito bom dia. Conta para a gente qual a expectativa dos hotéis para este Carnaval. Bom dia. Bom dia. Expectativa muito boa. A hotelaria hoje registra uma ocupação média para o Carnaval de 90%. Esse número pode ainda aumentar, principalmente aqueles turistas que vendem carro, que deixam para reservar de última hora. Então, temos disponibilidade. Quem estiver nos assistindo também quiser ainda vir passar um Carnaval aqui em Sergipe, um Carnaval de descanso. Geralmente, a característica dos turistas que procuram aqui em Sergipe, eles vêm para descansar. São turistas que vêm para curtir as praias, curtir os nossos atrativos turísticos. E a gente tem a expectativa ainda dessa ocupação aumentar, o que movimenta não só a hotelaria. A gente disse que o turismo movimenta mais de 50 setores da economia, bares e restaurantes, motoristas de aplicativo, táxis, comércio. O local também fica muito aquecido. Então, aquece toda a economia nesse período do Carnaval, que é um período dos mais importantes da autoestação para a gente que faz o turismo. Quais ações que foram desenvolvidas para atrair os turistas aqui para o nosso estado nessa época do ano? Então, no ano passado, a BH firmou um convênio com a Prefeitura de Aracaju, onde nós capacitamos, no ano passado, mais de 1.500 agentes de viagens para que eles pudessem divulgar o destino Aracaju, pudessem vender os nossos atrativos turísticos nas agências. Fizemos várias parcerias com operadoras de turismo. Foi um convênio muito bom com a Prefeitura de Aracaju. Fizemos o ano passado. Estamos para renovar também durante esse ano, porque a BH entende que nós temos que promover, divulgar aqui os nossos atrativos turísticos, divulgar essas datas importantes aqui de Aracaju, para que os turistas possam vir mais uma vez. Muitos estão voltando. Quem vem a Aracaju volta, gosta demais. E aqueles que não conhecem, a gente tem a obrigação de divulgar para que eles venham não só para os nossos hotéis, mas para conhecer a nossa cidade. Verdadeiro. Justamente isso que eu ia perguntar. Qual a característica do turista que vem para Aracaju? Você comentava agora há pouco que a maioria dos turistas vem para desfrutar da nossa tranquilidade, da nossa gastronomia, das nossas praias. É isso? Isso. No Carnaval, o turista tem essa característica. É o turista que está realmente saindo, que ele quer uma coisa mais calma, mais tranquila, e vem conhecer o Carnaval. Em outras épocas do ano, nós temos os turistas que vêm para o Precaju, que vêm para o São João, que é uma data muito forte. Em janeiro, o período de férias, são as famílias que vêm aqui para o nosso estado descansar. Olha só, a gente inclusive tem algumas imagens para os telespectadores em casa acompanhar. É o clima mais exótico, a gastronomia. Quem vem também nesse período de Carnaval, tem aquelas programações de bloquinhos também, para quem gosta de um pouco de folia, né? Tem os bloquinhos que gostam de folia, tem quem gosta de descansar. Hoje nós temos uma infraestrutura muito boa de bares e restaurantes. Os hotéis também estão preparados, com muita hospitalidade, para receber esses turistas. Então, pode ter certeza aqui que Sergipe, Aracaju, no Carnaval, é um dos destinos mais procurados aqui dos turistas nessa época. O turismo, conhecido como a indústria sem chaminé, movimenta vários segmentos da economia. Vários setores, como você comentou no início da nossa conversa, né? Vários setores, mais de 50 setores da economia são movimentados, como eu falei, não só os hotéis, bares e restaurantes, comércio local, todas essas rotas turísticas, porque também o turista vem para cá, mas ele acaba fazendo vários passeios. Ele vai para as praias do litoral sul, ele vai para os cânions de Xinguó, ele vai ter um turismo religioso hoje, que está crescendo muito aqui no nosso estado. A gente já está tendo várias conversas também para divulgar esses novos roteiros aí durante esse ano de 2023. Então, eu acho que Sergipe está bem preparado, com boa infraestrutura turística para receber esses nossos turistas aqui no nosso estado. E o grande desafio é que eles venham e que eles voltem. Então, esse é um desafio também que a hotelaria faz parte, que é por isso que a gente vende hospitalidade. A gente tem que tratar bem esses turistas, prestar um bom serviço para que eles retornem aqui para o nosso estado. Era justamente isso que eu ia perguntar, sobre esse trabalho feito para cativar o turista, para que ele venha para o nosso estado e que sinta o desejo de voltar, né? Com certeza. Esse é o principal desafio de nós, empresários, como hoteleiros. Nós temos que tratar bem esses clientes, nós temos que entender o desejo desses clientes para poder atender todas essas expectativas para que eles voltem aqui para o nosso estado, movimentando nossos hotéis e movimentando toda a economia e gerando emprego e renda. Porque uma coisa é fato, nessas ações que nós fizemos ano passado de divulgação e promoção, nós vimos a reação do setor hoteleiro, nós vimos a reação do setor turismo, como isso correspondeu. Então, nós divulgamos, em contrapartida, aumenta-se a taxa de ocupação hoteleira, os empreendimentos se empregaram mais, geraram mais emprego e renda, isso gera mais impostos para também que a prefeitura possa investir novamente. Então, é todo um ciclo que é fechado, que quem é beneficiado é a nossa capital e o nosso estado. Com certeza. E olha, os bares e restaurantes também estão com a grande expectativa com a chegada do carnaval. A nossa repórter, Aline Aragão, ela está com a gente aqui, ao vivo, no telão do Balanço Geral, na Orla da Atalaia, cartão postal do nosso Nordeste, e traz mais informações sobre essa expectativa. Aline, bom dia para você. Olá, Tamires, bom dia, bom dia também ao entrevistado e a você que assiste ao Balanço Geral. Estamos aqui, como você disse, Tamires, em um dos nossos cartões postais na Orla da Atalaia, bem aqui de frente aos arcos da Orla, aqui do Eu Amo Aracaju, como é bom dizer, né? Ter orgulho de dizer Eu Amo Aracaju, Eu Amo Sergipe, essa terra maravilhosa. E como você falou, alta estação, grande movimentação de turistas e aqui a alta estação começou cedo. A gente teve festividades aí que começaram lá em outubro, novembro, teve Copa do Mundo, teve Precaju e aí vieram as festas de fim de ano e agora carnaval. Para falar sobre toda essa movimentação expectativa, eu vou chamar o João Guilherme, ele que é vice-presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e está todo mundo muito animado para o carnaval. Mas a gente já tinha essa conversa aqui antes sobre essa alta estação que começou um pouco mais cedo, que é muito bom para o setor. Não é isso, João? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente a gente teve um período de alta estação mais alongado, né? E teve o festival de verão aqui, o verão Sergipe, né? E agora o carnaval, então a gente está se tornando um destino mais completo. Quem quer descansar, nós temos nossos rios, nossas praias calmas e agora as festividades, os bloquinhos, enfim. A gente espera que haja uma movimentação geral no setor aí. A gente, como ele falou, quem quer descansar? Porque Aracaju sempre foi conhecida como aquela cidade do sossego. Quem quer sossego no carnaval vem para Aracaju. Mantém ainda, né, esse título, mas hoje Aracaju oferece, não só Aracaju, mas Sergipe, além das nossas belezas naturais, festas também que atraem esse público. Isso, nós temos várias festas, festas de nome já nacional, como Precaju, Odontofantas, enfim, tem várias festas que vendem o nosso destino e está sendo bem procurado. A gente tem recebido pessoas do Sudeste, do Sul, enfim, a expectativa é muito boa para essa alta estação, essa grande alta estação que a gente está tendo aí. Não é à toa que Aracaju entrou aí, passou a ser 14º destino mais procurado por uma das avaliações aí no Brasil. Muito positivo, mas para isso é preciso estar bem preparado para receber o turista. Então, de que forma é que o setor bares e restaurantes tem se preparado para essa alta temporada e para receber bem o nosso turista? Então, como teve essa alta estação maior, a gente tem acabado contratando aqueles empregos de temporada, né, e aumentando o quadro, enfim, tendo uma movimentação maior e uma preparação melhor aí para receber o turista que tem se tornado cada vez mais exigente. De certa forma, a gente sabe que ainda é cedo, né, para dizer assim, ah, estamos recuperando o tempo perdido na pandemia, mas já traz aí um alívio, né, um sossego maior para os empresários do setor. Isso, tem que ter uma movimentação, né, infelizmente foram perdas quase que irreparáveis, né, principalmente aqueles que perderam algum parente, alguma coisa assim, mas vamos, vamos batalhar, né, vai ter aí mais uns dois anos para recuperar tudo aquilo que foi perdido. Nós passamos dois anos parados. Mas podemos dizer que o cenário é positivo? Sim, a expectativa é boa, está movimentando, né, isso é que é importante, a gente não pode parar. Dá para falar em números assim, João Guilherme, quantos bares e restaurantes a gente tem, a expectativa para esse negócio? Então, em Sergipe nós temos 5 mil CNPJs de bares e restaurantes em torno disso. Na Brasão nós temos 90 associados. Os 90 associados têm tido um bom resultado, uma boa recuperação. Infelizmente, não é, não é assim o ideal, mas vai, o caminho é esse, estamos no caminho certo para recuperar o que foi perdido, para começar aí a voltar, a restabelecer a normalidade, digamos assim. Muito bem, obrigada, tá, pelas informações e participação ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Ele traz aí bons números, né, Tamiris? Porque a gente, eu lembro que na pandemia a gente falava de demissões, agora a gente já tem contratações, alguns temporários, outros já também efetivos, o que é muito bom para o setor. E a gente fala também de capacitação, qualificação profissional, o que é importantíssimo no setor de serviços, para receber bem, você tem que estar bem preparado, para, claro, o turista, ele voltar, e quem vem a Aracaju, vira para cá, Sérgio, para a gente mostrar, muito difícil não se apaixonar. Quem vem a Aracaju, que conhece as nossas belezas naturais, as nossas praias, os destinos, né, de Sergipe, afora, vários lugares aqui em Sergipe, que tem atraído cada vez mais turistas, com as novas rotas aí também, destinos aqui para o nosso estado. Quem vem, se apaixona, e se é bem recebido, claro, vai voltar, e é o que a gente quer, para movimentar o turismo, movimentar a nossa economia. Tamiris? Mais. Obrigada, Aline Aragão, pelas informações, esse belíssimo cartão postal, do nosso Sergipe, e do nosso Nordeste, inclusive, esse cartão postal, que é um grande atrativo, tivemos aí no mês de janeiro, 90% da rede hoteleira ocupada, né? 90% da rede hoteleira ocupada, graças a Deus, já superando, inclusive, números pré-pandemia, hoje no cartão, fizeram a reportagem, no cartão postal mais bonito, é o cartão postal, a orla mais bonita do Brasil, então tivemos um mês de janeiro muito bom, fevereiro agora culmina, né, com o carnaval, que é um período de ocupação também muito boa, e nós estamos muito animados também, Tamiris, com a reabertura do centro de convenções, Sergipe está reinserindo nesse ramo de eventos, muitos eventos, e congresso também estão aí, previstos para vir para Sergipe, o que movimenta o turismo, porque nós, durante a pandemia, e antes até um pouco da pandemia, nós estávamos muito focados em turismo de lazer, e agora também está voltando ao cenário turismo, de grandes eventos, de congressos, isso aí é muito importante, e movimenta demais também, a rede hoteleira e o turismo aqui no nosso estado. Maravilha, esse retorno dos eventos, dos congressos, turismo de negócio, voltando com tudo, e a gente tem também o São João, que será outra data que promete aquecer bastante a economia. Outra data muito forte é o São João, inclusive nós já enviamos por ofício, uma sugestão ao governo do estado, do IAFUNCAP, que realiza os 30 dias de São João, no mês de junho, na Orla de Atalaia, São João das Famílias, um São João que a pessoa possa ir com as crianças, com os filhos, curtirem a cultura popular, curtirem os artistas locais, então fizemos essa sugestão, que era um pleito antigo da BIH, da associação, que fossem feitos os 30 dias de São João, para movimentar o mês inteiro, não só aquele período do dia 23 e 24, mas movimentar o mês inteiro, e junto com a programação do interior, que vários municípios realizam também em São João, a gente tornar Sergipe o país do forró. Ah, com certeza. Então a gente quer agradecer, Antônio Carlos Franco, Sobrinho, pela presença aqui no Balanço Geral, amanhã que bom, que a gente tem boas notícias em relação ao turismo, e turismo, a economia girando, isso é muito bom. Obrigada pela presença, boa semana. Eu que agradeço, estamos à disposição, e muito otimistas aí com a ano 2023, para o nosso setor do turismo. Olha, isso é bom demais. 7 horas e 23 minutos, e agora vamos ao recado do nosso parceiro. Muito bom dia para você que está aí nos assistindo, colado com o Balanço Geral. Realmente não dá para contar com a sorte, né? Conte com a Siga Trek Proteção Veicular, proteção contra furto, roubo e colisão, idenização 100% tabela FIP, cobertura para vidros, retrovisores e faróis, assistência 24 horas com 1000 km de guincho, e com atendimento em todo o Brasil. A Siga Trek tem oficina própria para maior agilidade nos serviços, além de descontos em vários passeios, nos mais diversos segmentos. E hoje estamos com promoção. Os 20 primeiros interessados que entrar em contato e se associar à Siga Trek, ganha na hora um vale combustível, um alinhamento e balanceamento. Nossa equipe está toda pronta para te dar o melhor atendimento. Ligue agora no número que está aparecendo em sua tela e solicite a cotação. A Siga Trek fica na rua Riachuelo, número 1200. Não conte com a sorte, conte com a Siga Trek. E agora vamos para aquela participação pelo WhatsApp do Balanço Geral, 996-520105. Você que está acompanhando a nossa programação, muita gente ligada em Maruim. Alô para o telespectador, Tiago Santos ligadinho lá na cidade de Maruim. Tem mais gente também acompanhando o Balanço Geral. Na mensagem é importante que você diga o seu nome, seu sobrenome, a cidade. Olá, Tamiris, bom dia. Estou te assistindo. Tiago Souza ligado com a gente no Povoado Morcego, lá no município de Lagarto. Alô, população lagartense. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Na hora do cafezinho da manhã, ao vivo com você e muita gente participando pelo WhatsApp do Balanço Geral. Bom dia, Tamiris. Estamos ligados no Balanço Geral. Aqui é o Gelson e a Thelma, do conjunto Fernando Collor. Alô, comunidade do Fernando Collor. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Balanço Geral. Nova Brasil. Organização Speed Produções. Oferecimento. Verão de Barbosa. A loja mais sergipana de todas. Aberta aos domingos. Isolar Tancredo Neves. PagBet. Acertou. Tapago. Os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Eu tenho uma raiva de ladrão. Uma equipe de repórteres de peso pronta para trazer a melhor cobertura policial do Estado. Chegamos agora no local. A polícia entra em ação. Este elemento, ele estava na garupa de uma motocicleta. Com isso, os internos poderão receber uma visita social. Tem que ter alguém para botar ordem nesse negócio. Sempre com uma análise crítica do nosso comentarista de segurança, Coronel Maurício Yunis. Isso deixa, sem dúvida alguma, a população sempre apreensiva. A bronca é comigo. Tolerância Zero. Apresentação, Cláudio Luiz. De segunda a sexta, 1h10 da tarde. Estamos de volta com o seu Balanço Geral aqui. Ninguém cochila em 7 horas e 27 minutos. Seguimos juntos até as 8h05 da manhã. E eu quero saber como é que anda a sua vida financeira. Vem cá comigo para aquela dica especial. Você que está aí com dificuldade de pagar aquela parcela do financiamento do seu veículo, atenção, toda vez que você paga o financiamento do seu veículo, com juros altíssimos, você joga fora o seu dinheiro. Sabe por que não é justo o que você está pagando? E a empresa Solução Financeira vai te ajudar a se livrar desses juros abusivos. Entre em contato pelo número 799-9963-3820. Meu nome é Alan, Binhote da Carvalho. Era um sonho meu ter um carro, né? Um sonho que acabou se tornando um pesadelo. Afetando em casa, no trabalho, o banco ligando a todo momento. Para mim foi importante negociar com a Solução Financeira. E agora com a quitação eu estou tranquilo, estou aliviado. E o mais importante, paguei o justo. Vai me sobrar um dinheirinho e vou poder fazer uma viagem com a minha família graças à Solução Financeira. Olha aí que maravilha. Então chegou a sua vez. Pega o telefone agora mesmo e solicite a análise gratuita da sua situação pelo telefone 799-9963-3820. Lembrando que o seu desconto pode chegar em até 70% de desconto. Então apresente a sua situação para a Solução Financeira, porque ela está presente em 13 estados do Brasil, chegando agora em Sergipe. E por isso que eu digo, a Solução Financeira, nesta eu confio, é a maior e melhor do Brasil. 7 horas e 29 minutinhos. Vamos que vamos. Chegou o momento do quadro Auto Show. Toda segunda-feira você acompanha as informações que envolvem o segmento automobilístico, as novidades, as tendências, os desafios, os serviços preventivos, para que você tenha um veículo em dia, que você fique com a manutenção em dia. Roda a vinheta, produção. Olha, eu quero falar agora para os apaixonados por motos. As motos despertam a admiração e até a devoção por milhares de apaixonados por esse tipo de veículo. No mercado, são inúmeros modelos para todos os gostos. As rodas são um dos componentes mais importantes. Nesse caso, as rodas existem basicamente dois modelos. E você sabe qual é o mais indicado para cada tipo de moto? Vamos conferir na reportagem do Antônio Cardoso. Marcos é proprietário desta motocicleta, desenhada para percursos urbanos. Ele está atento e sabe que é necessário manter o cuidado do seu veículo constantemente. A gente deve ter o máximo de cuidado, sempre olhando, ter as revisões corretivas e preventivas da moto para que a gente venha, não passar por constrangimento, né? A gente viajando, por exemplo, e não ter que ver o empenho na moto e acabar ficando no meio da estrada. Um desses cuidados é com as rodas, que se diferem em dois tipos. As rodas raiadas e as de liga leve. A roda raiada é composta por três componentes. O núcleo da roda, o núcleo do conjunto, que no caso é chamado de cubo. Os raios, que fixam a parte externa com a interna. E o ar externo, que é justamente o que vai em conjunto com o pneu. Já a roda liga leve, ela é um único componente. Ela é termoformada por ligas de metais, onde normalmente o alumínio vai incluso nessa mistura de metais e adiciona uma certa rigidez e leveza para o material. Então, realmente, essas rodas raiadas, elas costumam ser um pouco mais pesadas por conta da composição, se comparado à roda de liga leve. E o especialista explica qual o tipo ideal de rodas para cada motocicleta. As rodas de liga leve são, normalmente, para uma street urbana, scooter, motos de alta cilindrada, que existe uma performance maior. Então, realmente, as rodas de liga leve são direcionadas para esse tipo de motocicleta. Já as rodas de raiadas, as rodas raiadas, elas são destinadas para as motos treio, digamos treio, que é uso misto, entendeu? Então, são motos que são utilizadas de uma forma mais severa. Então, consequentemente, tem que ter uma roda mais resistente para a absorção de impactos, ondulações, seja lá em qualquer terreno que a moto trafegar. Seja como esta aqui, de liga raiada, ou até uma roda de liga leve, as motos, como qualquer veículo, precisam de manutenção corretiva e preventiva, para que não gere nenhum transtorno. A roda raiada, ela requer uma manutenção mais frequente. Além do visual, para verificar possíveis deformações, empenos, tem que ser verificado também a questão da folga dos raios. Então, os raios é essencial, sempre com frequência, verificar essa folga e, se necessário, esses raios precisam ser ajustados. Já as rodas de liga leve, não é necessário essa frequência de manutenção. É apenas visual se tem algum amassado na roda, que cause o vazamento de ar da roda, do pneu, e, consequentemente, você fique na rua. E agora, vamos falar sobre Carnaval. A décima edição do Bloquinho Jovem da Madrugada foi realizada em Aracaju, neste final de semana. Vamos acompanhar na reportagem do Antônio Cardoso. É a décima edição. A gente estava com muita expectativa, porque foram dois anos parados, por conta da pandemia. Então, a galera veio com saudade, porque estava todo mundo pedindo job. A gente está fazendo o Open dos Opens, é um bloquinho Open Bar. Este ano, a gente tem parceiros que estão trazendo algumas outras ativações, justamente para poder aquecer a galera que estava com essa saudade toda e receber da melhor forma possível. Já são dez edições do evento que reúne amigos, diversão e muita criatividade. Olha, não tem como. O jeito é cair na farra e aproveitar. E olha que vem mais job por aí. Muito mais. Fiquem bem ligados. A gente já teve nossa... Nós começamos com o Carnaval, mas nós acabamos cedendo a tantos pedidos que as pessoas queriam mais job. A gente já faz o job de São João. E, em breve, tem novidade por aí também. Olha aí, que animação. Agora o assunto é Projeto Verão 2023. Já que estamos falando em diversão, em folia, durante três dias o evento reuniu milhares de pessoas na Orla de Atalaia e promoveu uma verdadeira mistura de ritmos para todos os gostos. O cantor Tony Garrido foi uma das atrações na última noite da festa que já deixa saudades. A vibração do público no último dia mostra que o Projeto Verão 2023 foi um sucesso. A expectativa é melhor do que a esperada. De público, de sucesso, de programação, de tranquilidade. Um evento desse tamanho, três dias com a casa lotada, com a cidade lotada, sem ocorrências nenhuma de violência, com a Orla Porra do Sol, com a Arena Criativa. E aqui, no palco principal, esses espetáculos agradando a diversidade. O Wallace é baiano e trabalha como MC há 10 anos. Ele aproveitou para curtir o Projeto Verão em Aracaju, junto com o colega Sergi Pano, que também é artista, o Simon Andrade. O evento está maravilhoso. A Polícia Militar está de parabéns também pela organização, pela segurança da gente. E é muito bom porque agrega muito o valor à cultura e traz muito turista para a gente. E próximos projetos que tiver, eu quero estar presente, com certeza. O evento está incrível. As pessoas que participam são incríveis. Só gente linda. Aracaju brilha quando tem esse tipo de evento, tá ligado? Eu acho que culturalmente, para a cidade, soma muito. E olha quem também aproveitou a festa para trazer a família toda. A Raíza veio com o maridão Jonathan e o pequeno Ian para a orla da Atalaia. Hoje veio todo mundo junto. Ele já aprendeu de pequeno que é música boa, né? O Projeto Verão, sucesso total na área de segurança também. Cerca de 200 mil pessoas de público flutuando, né? Seja sábado e domingo, que passaram por aqui. E sentiu essa sensação de segurança. A gente conseguiu passar essa sensação. Inibiu qualquer pessoa que tivesse com algum intuito de cometer um crime aqui, de desistir. Porque a gente tem um aparato de segurança muito forte, que poderia chegar num tempo de resposta muito pequeno para qualquer situação que acontecesse. A plateia deu um show à parte. O artista mais esperado da noite foi Tony Garrido, que animou o público. Esse festival está muito massa. O repertório está muito massa. Valeu demais, gente. Eu acho que é de extrema importância um evento desse na nossa Aracaju, né? Para a gente poder aproveitar a nossa cultura, que é o que é a de melhor. Após os anos de pausa, o último dia do Projeto Verão 2023 deixou o coxinho de quero mais. O público aprovou a volta do evento e a organização tem a sensação de missão cumprida. Olha, se cuida, se prepara, porque o Projeto Verão 2024 está aí. E a gente se vê no próximo verão. É uma alegria maravilhosa, que mostra que a nossa política cultural de turismo da nossa Prefeitura de Aracaju é maravilhosa. O Projeto Verão mostra o grande sucesso que foi, com a média de mais de 50 mil pessoas diariamente. Inclusive, hoje, um domingo, está essa coisa maravilhosa e nós estamos podendo assistir aqui na praia. Até o segundo semestre, a gente já está querendo anunciar o Projeto Verão para dar tempo, né? Para virem mais turistas, as pessoas se prepararem para a gente fazer um Projeto Verão cada vez melhor. Festa linda, hein? E olha, estudantes da Rede Estadual de Ensino comemoram o bom desempenho da redação do Enem. O resultado final do Exame Nacional do Ensino Médio foi divulgado na última quinta-feira. Yasmin e Maria Clara caminham pelos corredores do Centro de Excelência Ateneus Sergipense, já em clima de despedida. A sala de aula, as carteiras, cada detalhe parece ter um significado ainda mais especial para elas agora. As garotas estão entre os nove estudantes da Rede Estadual de Ensino que obtiveram 980 pontos na redação do Enem. Receber o resultado foi muito especial para as duas. Quando eu dei de cara com os 980 da redação, fiquei muito, muito, muito feliz, emocionada com os meus pais, minha família e eu não esperava esse resultado tão bom assim. Quando eu vi que ia ter esse pai, já fiquei, assim, muito ansiosa, então não consegui resistir. Assim que eu vi que já estava liberado para ver a nota, já fui lá ver e aí me deparei com a nota 980 da redação e foi, assim, uma surpresa muito, muito boa. A pontuação delas ainda terá que ser submetida ao Sisu para que consigam ter acesso à universidade. Mas, com uma pontuação tão boa, estão mais próximas da aprovação do que nunca. Ao todo, mais de 170 alunos da Rede Estadual ficaram com notas acima de 900 pontos na redação do Enem. Um resultado que passa muito pelo que vem sendo realizado pelo pré-universitário da Seduc. A gente replanejou o nosso calendário para dar uma atenção maior para esses meninos. Planejamos ações complementares aos sábados para que eles entendessem que eles precisavam abdicar de alguns prazeres da vida cotidiana para se dedicar, essencialmente, para o Enem. E aí é um trabalho que deu certo. O pré-universitário da Seduc está presente em 33 municípios sergipanos. São 14 polos na capital. Ao todo, 47 no estado até o ano passado. Mas esse número deverá chegar a 50. A ideia é fazer com que esse serviço seja ampliado cada vez mais. A gente tem uma meta de ampliação, tanto de polo quanto de número de vagas. A gente quer estar mais próximo de todas as escolas do ensino médio. Uma ação que já começou no ano passado, com a entrega dos kits pedagógicos para todos os estudantes do ensino médio, da terceira série do ensino médio, e que vai continuar esse ano. Do total de 170 alunos com mais de 900 pontos na redação, cerca de 40 são do Ateneus Sérgio Pense. A equipe da instituição comemorou o resultado. Nesse momento agora a gente colhe o fruto de uma jornada desses estudantes, da primeira a terceira série aqui no Ensino Médio conosco, mas mostra que essa escola metodológica da escola de tempo integral, os alunos mais tempo na escola, o professor mais linkado aos sonhos dos estudantes, faz com que a escola obtenha muito mais resultado, tenha mais pujança nessa parte. O Ateneus tem uma série histórica. Já há alguns anos nós temos as melhores médias do estado de Sergipe em redação e o maior número de aprovação. Maria Clara já decidiu, quer fazer o curso de psicologia. Quero muito conseguir isso, passar na UFIS e conseguir ser psicóloga, porque sempre foi meu sonho trabalhar na área da saúde, sempre tive interesse. Já a Yasmin provavelmente será nossa colega de profissão. A garota escolherá o curso de jornalismo. E leva jeito, viu? Além de ser muito comunicativa, já sabemos que ela escreve muito bem. Eu me vejo na área da comunicação, porque desde pequena fui uma pessoa muito comunicativa, que gosta de conversar com as pessoas, gravar vídeo, tirar foto. Eu amo, amo, amo essa área. Eu me vejo dentro dessa área. Quando são perguntadas sobre o que é necessário para fazer boas redações, as duas concordam. Treinamento e repetição. Um trabalho árduo, mas que vale a pena. Eu fazia muitas redações frequentemente, mandava para o professor, ele corrigia, dizia onde estavam os meus erros para eu poder acertar. E aí eu iria fazendo, fazendo, até que um dia na escola eu consegui tirar mil, mil, mil pontos na redação. Primeiramente, muita persistência, né? Porque, de fato, conseguir essa nota na redação não é fácil, porque está cheio de muitos detalhes que a gente tem que se apegar. É a questão da ortografia, que todo mundo sabe que é difícil, né? É português. Olha aí, mas os resultados chegaram. Vamos aplaudir, Cochinha, essas duas estudantes. Muito sucesso para elas. Vamos soltar os aplausos. Aê, parabéns, Adil, pelo desempenho. As notas, lembrando que podem ser consultadas na página do participante, no site do INEP. 7 horas e 43 minutos, estamos ao vivo. E pelo WhatsApp do Balanço Geral, você pode participar comigo e mandar o seu alô. O João Newton está ligadinho com a gente no bairro Ponto Novo, ligado na programação da TV Atalaia. Um grande beijo para a comunidade do bairro Ponto Novo, na zona sul da nossa capital. O João Newton, obrigada. Tem também o Thomas Evangelista, ligadinho com a gente no conjunto Tamandaré. Alô, comunidade do Tamandaré. Aquele alô especial para vocês, todos que moram aí. Bom dia, Tamiris. Aqui é Anderson. Estou ligado no Balanço Geral Manhã sempre. Feliz com a vitória do Confiança ontem. Mande um alô para a Nação Azulina. Alô, Nação Azulina. Ele que está ligado. O Anderson está ligado com a gente no Getúlio Vargas. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer as informações do esporte. Vamos trazer todos os detalhes sobre o clássico. Vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho, a gente volta. Entre no ritmo da economia e vem comprar com os menores preços do Carnaval Mix Mateus. Arroz pop parbolizado 1 quilo, 4 e 9. Macarrão espaguete brandini 500 gramas, 2,99. Cerveja Brama Shopping 350 ml, 2,79. Coxa com sobrecoxa de frango Copacol, 1 quilo, 9,79. Salsicha hot dog gibon, 1 quilo, 7,98. Mix Mateus, ofertas na palma da sua mão. Vem no Zap. Viva com moderação. A unidade de convênios e particulares do Hospital Santa Isabel já está funcionando. Com um novo modelo de saúde suplementar, pensado para quem quer qualidade, segurança e preços acessíveis. Estrutura nova e moderna, a unidade conta com um centro cirúrgico, sala de estabilização e de torno municipal. A unidade de convênios e preços acessíveis. A unidade de convênios e preços acessíveis. Aux Jonas Raiseismos Get 130 savo göt 34 throughput. A unidade de convênios e preços acessíveis. A unidade de convênios e preços acessíveis. A unidade de convênios e preços acessíveis vão funcionar a uma som приводção. A unidade de convênios e preços acessíveis realistas. Transamérica 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 Só alegria A data do circuito de corridas da TV Atalaia está chegando São três etapas e a primeira delas vai acontecer às quatro da tarde No dia 4 de março aqui no Calçadão da Praia Formosa Para a disputa são três distâncias Dois quilômetros e meio, cinco e dez quilômetros Simone já começou ousada Em sua primeira vez na corrida já se inscreveu na distância de dez quilômetros A corrida é muito importante, muito boa Eu adoro a prova porque é um horário até diferente A gente entendeu que é final de tarde E é muito bom, é só evoluindo, cada corrida é uma evolução Ah, e tem outro detalhe muito importante que não deve ser esquecido Você vai correr dois e meio, almoça lá pelo meio dia, toma um cafezinho e vai, está tudo certo Se você vai correr dez, aí você já precisa colocar mais uma fonte de carboidrato Uns trinta minutos antes do treino E também na metade do treino a gente precisa de um gel de carboidrato Ou de outra fonte de carboidrato rápida para a gente terminar bem esse treino E uma coisa muito importante, hidratação, né gente? A gente está no verão, então não esqueçam de se hidratar Só reforçando, o circuito será todo verificado por uma equipe técnica organizadora do evento E terá as distâncias de dois quilômetros e meio, cinco quilômetros e dez quilômetros O prêmio da primeira fase será no valor de cinco mil reais A tradicional corrida é dividida em três etapas A primeira acontece no dia 4 de março, no calçadão da Praia Formosa, às 16h Já no dia 9 de setembro ocorre a segunda etapa E a terceira será no dia 2 de dezembro Então, não cochilhe, não fique de fora, garanta a sua inscrição e participe do maior e melhor Circuito de Corridas TV Atalaia E olha, seguimos em alta velocidade no seu Balanço Geral amanhã A primeira etapa da Copa Sergipe Verão de Kart Foi realizada neste fim de semana no cartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla de Atalaia Os pilotos pisaram fundo, viu? E a temporada promete fortes emoções O Vinícius despertou a paixão pelo kart logo cedo Mesmo com apenas 12 anos, desde os 8, ele já pratica a modalidade E é o atual campeão sergipano da categoria F4 Júnior Eu era pequeno, gostava muito de velocidade, né? Aí uma vez meu pai me apresentou no mundo de kartismo e foi aí que eu me apaixonei E o Vinícius não está sozinho nessa paixão O Alexandre Pérez também é o atual campeão sergipano da sua modalidade A F4 Graduados Ele esteve nas pistas no último sábado Competindo na primeira etapa da Copa Sergipe Verão de Kart Sempre foi a paixão por carro, corrida E aí eu acabei tendo um primeiro contato aqui com os kartes de aluguel Que funcionam aqui no período da noite E ali me apaixonei e comecei na competição em 2015 nos kartes profissionais O sábado teve uma tarde nublada na capital sergipana Mas olha, os pilotos afirmam que isso acaba ajudando É que fica mais frio, acaba que auxilia mais na combustão, melhora o rendimento dos kartes E para a gente também sofre um pouco menos porque a gente está em fevereiro, pleno verão Calou esse horário de uma hora da tarde e acaba que maltrata, né? Mas assim fica melhor Esta é a primeira etapa da Copa Verão Sergipe de Kart O evento dá a largada para o automobilismo sergipano no calendário 2023 O cartódromo é emerso fitipaldo localizado aqui na orla, né? A gente tem hoje a primeira etapa que é a Copa Verão E já conta ponto para o campeonato sergipano Campeonato esse que será transmitido pela TV Atalaia durante o longo do ano em sete etapas E para quem deseja conhecer mais O cartódromo fica localizado na orla da Atalaia em Aracaju O cartódromo de Sergipe é um dos melhores do país Fica muito bem localizado aqui na orla de Atalaia É muito fácil o acesso, pode chegar quem quiser Tem espaço para o telespectador, para o público vir e assistir Pode acompanhar qualquer uma das baterias É isso, e agora vamos falar sobre Sergipão 2023 Roda a vinheta, produção Olha, no maior clássico do nosso futebol, deu dragão Viu a lotocida azulina em um jogo marcado pelo equilíbrio e muitas faltas O atacante Negueba usou a cabeça para garantir a vitória do confiança sobre o maior rival As torcidas deram o pontapé inicial no espetáculo dentro da Arena Batistão Colorados e azulinos fizeram a festa das cores no maior clássico do estado E assim que saiu o apito inicial, começou o duelo dentro das quatro linhas E olha que em jogo grande, ninguém tira o pé O primeiro chute saiu aos oito minutos Johnny acertou um belo tiro que parou na defesa de Dira E esse não é aquele famoso da seleção, mas também estava em um dia inspirado E o Sergipe respondeu logo em seguida O jogo seguia sem muitas chances Faltava criatividade para ambas as equipes Mas o confiança levava um pouco mais de perigo Como nesse chute do Johnny Já nos acréscimos do primeiro tempo A melhor chance de gol até o momento Mateuzinho cruzou a bola na área colorada Ian não conseguiu afastar E Negueba acertou um belo chute Mas parou na defesa de Dira mais uma vez Na volta do intervalo, o jogo continuou truncado Sem muitas chances de perigo O confiança assustava o Sergipe Como nessa bela jogada de Charles Que contou com mais uma participação do goleiro Dira Se o ditado diz que tanto bate até que fura Aos vinte e oito minutos do segundo tempo Em mais um cruzamento de Mateuzinho Negueba apareceu novamente dentro da área Mas dessa vez não teve jeito Dida não conseguiu evitar E o confiança abriu o placar na Arena Batistana O Sergipe ainda tentou Fez mais substituições E colocou o time para frente Igor Bahia chegou a pedir pênalti nesse lance Mas o juiz entendeu que não houve nada E deixou a torcida colorada na bronca Já nos acréscimos do segundo tempo Bola na área do confiança A zaga não conseguiu afastar E Braga acertou a trave azulina Mas não teve jeito Final 1 a 0 para o confiança E o dragão fez a festa No maior palco do futebol estadual Primeiramente agradecer a Deus Pela vitória Pelo desempenho da equipe É um jogo muito difícil Mas a gente suportou Jogamos com garra Não faltou empenho do elenco todo Agradecer também Essa torcida maravilhosa do confiança O primeiro tempo foi um jogo truncado Foi muito igual Agora o segundo tempo Nós tivemos aposta de bola o tempo todo Fizemos uma variação Que nós fomos acostumados E conseguimos o gol Além de ganhar do maior rival Com a vitória O confiança ultrapassou o Sergipe Na tabela do campeonato Sergipano E ganhou o fôlego Para o restante da competição O dragão volta a campo No próximo sábado Contra o Frei Paulistano Ainda pelo estadual Já o Colorado Volta a jogar No meio da semana Na quarta-feira Contra o Vitória da Bahia Pela Copa do Nordeste Vamos ver agora os gols Dos outros jogos da rodada Na sexta-feira O Lagarto venceu O América de Propriar em Casa Por 2 a 0 Cássio Ortega Abriu o placar Após a cobrança de escanteio No segundo tempo Após novo escanteio Hugo mergulha Para garantir a vitória do Verdão 2 a 0 Placar final Em Dores Cristiano aproveita O rebote do goleiro Para fazer o gol Da primeira vitória Do Dorense no estadual 1 a 0 É o placar do jogo O Itabaiana Voltou a vencer Na competição 1 a 0 Sobre o Falco Com essa pintura De Mateus Golaço No estado Etevino Mendonça Já no estado Governador Augusto Franco Em Estância O Estanciano Também desencantou De pênalti Júnior garantiu A vitória do Canarinho Sobre o Atlético Gloriense A primeira do time A primeira do time No campeonato 1 a 0 Placar final Com o fechamento Da quinta rodada Veja agora Como ficou a classificação Com 13 pontos Em empatados Em empatados com 3 pontos Mas o Canarinho Está com o melhor saldo De gols O Frei Paulistano Está em nono Com 2 pontos Mesma pontuação Do América De própria A que perde Nos critérios De desempate E segura A lanterna Vamos conferir Os jogos Da sexta rodada Do Sergipão 2023 Dois jogos Abrem a rodada Na quinta-feira Falcon E América De própria A jogam Às 4 da tarde No Batistão Já às 8 e 15 Da noite Tem o clássico Matuto Entre Itabaiana E Lagarto No estádio Etelvino Mendonça Em Itabaiana No sábado Mais duas partidas O Dorense Recebe O Estanciano No estádio Ariston Azevedo Em Dores Às 3 e 15 da tarde E às 4 horas Tem Frei Paulistano E Confiança No Batistão Com o mando de campo Do time de Frei Paulo A sexta rodada Será fechada Apenas no dia 21 Na terça-feira De Carnaval Com o jogo Entre Atlético Gloriense E Sergipe No estádio Edton Oliveira Em Nossa Senhora Da Glória E olha A Confederação Brasileira De Futebol Já definiu As datas e os horários Dos jogos Dos clubes sergipanos Na primeira fase Da Copa do Brasil No dia 22 deste mês O Falcon O Falcon Joga contra o Volta Redonda No Rio de Janeiro Uma quarta-feira De índices De índices para a Aedes aegypti No bairro Salgado Filho No bairro Salgado Filho Mutirão do Sábado Começou também em estabelecimentos comerciais Como esta oficina Pelo bairro A conscientização Precisa ser reforçada Com todos É que o Lira de Janeiro Apontou um índice De 3,4 De infestação predial Do mosquito Aedes aegypti 4% a mais Que no último Lira Do ano passado Em novembro Isso mostra Que a população Está descuidando ainda Dos cuidados Tendo em vista Que os criadores encontrados Com foco Foram os mesmos Do tipo A2 Que foi tanque Caixa d'água A nível do solo Foi permanecendo Sendo os ralos Entendeu Os criadores Permanecem sendo os mesmos Então necessitamos Do cuidado da população Em sua residência Eliminar aquela água Que está acumulada A questão não é Acumular a água A questão é Como você vai Vedar aquele depósito Além do Salgado Filho Mais dois bairros Da Zona Sul Estão na mira Da Secretaria Municipal Da Saúde Por um alto índice De infestação Do mosquito 13 de julho E Grageru Surpreenderam Com o índice Acima dos 3,0 A gente chama a atenção Da população Nesse cuidado Aceitar Nossa gente de saúde Nas residências Para fazer aquela Investigação Para fazer aqueles cuidados A orientação Que é imprescindível Nessa hora Para que a gente Conseguir diminuir A infestação Nos bairros Na Zona Sul A quantidade de prédios É maior Por isso A dica Para moradores É ficar de olho Na água parada Em ambientes Muitas das vezes Esquecidos Apartamento Não está fora De outro tipo De depósitos Em apartamento Primordialmente A gente olha o que Atrás da geladeira Aquele plantinha Com água Que está lá No cantinho Observar Com mais atenção Aquela lavanderia Aquele ralinho Aquele banheiro Em desuso Verificar com mais cuidado Colocar Vedar aquele ralo Ou até mesmo Colocar Água sanitária Ou um cloro Para que o mosquito Não vai lá E deposite seus ovos Importante demais Então Que você que mora Nesses bairros Da Zona Sul Redobre a atenção Redobre os cuidados Vamos juntos Combater o Aedes aegypti Estamos chegando Quase ao finalzinho Mas antes Eu quero mandar Um grande beijo Para a telespectadora Rosângela Rosângela está ligada No povoado Serra de Belinho Em Macambira Alô comunidade Do povoado Serra de Belinho Em Macambira Muito obrigada Pelo carinho Pela audiência Estamos chegando Ao finalzinho Do Balanço Geral Quero agradecer A sua companhia Na sequência Tem o Mora Sergipe Logo depois Tem o Câmara